Ó, pintei essas bonequinhas, é o mesmo risco, porém, esse está no tecido Estilotex e esses dois no tecido Projétil da Limpe Brilho, tá? O que eu quero dar a dica pra vocês é o seguinte, esse risco aqui, eu fiz o contorno dele, fiz o desenho no tecido com a canetinha fantasma. Por quê? Porque com a canetinha fantasma, assim que eu passar o ferro, ó, vai tirar essas manchinhas que eu tinha feito. Esse risco aqui, ó, é o mesmo desse, no desenho da portilha 18 ele vem com o desenho da blusinha, mas você pode pintar a blusa ou não pintar como eu fiz aqui. Então, esse mesmo desenho, eu posso usar ele pra tá fazendo o vestidinho da boneca, pra isso eu preciso pintar esse corpinho. E a dica, além da canetinha mágica que eu tenho pra dar pra vocês, é você sempre fazer essa região aqui do busto e também o umbigo. Por quê? Assim, vai dar a opção da cliente colocar um topperzinho de crochê e uma saia abaixo, além da opção do vestido, tá? E você vai vir com o ferro depois apagar todo o contorno do desenho, ficando, ó, perfeito o acabamento da pele. Aqui eu ainda vou passar o ferro, ó, mas olha aqui pra você ver onde já está apagadinho, fica perfeito o acabamento.